Fala moçada, aqui tem um jeitão de cowboy. Beleza? Vamos hoje para o Pantanal do Mato Grosso do Sul mais uma vez. O caminho até a Fazenda Conquista e dessa vez eu vou mostrar bastante das paisagens e das cidadezinhas que a gente passa para chegar até lá. É muito bacana, é um lugar que você pode separar um dia para ir com a sua família, sair de Campo Grande, para quem é da região aqui fica bem mais fácil, sai de Campo Grande, vai até Rio Negro, pega a estrada de terra RMS 419 até Kidauana e volta para Campo Grande. É um caminho sensacional. Dessa vez eu fui até a Fazenda Conquista e vocês vão ver essa parte do caminho que na minha opinião é a mais bonita. E eu vou mostrar bastante trecho para vocês. Então acompanha aí as paisagens, as coisas que eu fiz no caminho e curte aí, manda para os amigos. Se você conhece alguém que já fez esse caminho, deixa aí no comentário e bora lá comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa aqui é a nossa primeira parada, rumo ao Pantanal, só pegar reto ali, ó. E hoje a gente está com essa bruta aqui, ó. Essa aqui é a segunda cidade que a gente passa antes de entrar para o Pantanal. Essa aqui é Corguinho. Dá uma olhada na placa, que seja o nome dos lugares. Baianópolis, Fala Verdade, Fazenda Nil. Nome bonito de lugar, né? Fala Verdade. Essas cidadezinhas aqui do bagunço são muito engraçadas, cara. Tem uma placa de bem-vindo, tá escrito tchau, obrigado, cara. E não tem uns caminhos ondeia aqui, lindo mexendo. Agora a gente vai começar a parte da Serra de Rio Negro. É um lugar muito bonito aqui do Maturoso do Sul. Cheio de vales e tudo. Vamos ver se eu consigo... Fazer umas filmagens legais aqui. Bem devagarzinho. Olha como a gente está alto. Dá para perceber que a gente está bem alto aqui. Não tem um lugar nada. Não tem um lugar também tá. haltando owon do sul. Tipo de vapor � Bassamas. Assim, awak se esqueceu. Está indo para perceber que seja... Passo aqui muito a noite, mas dessa vez eu vim de dia para poder filmar aqui, tentar encostar ali na frente de um lugar que é bom de tirar foto, de fazer vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá para baixo. Vamos lá. 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 Essa aqui é a última parte da serra. Que a gente desce a primeira serra de Rio Negro e doque o dessa é essa daqui. É a outra parte dela. E aqui já entra pro Pantanal de vez Daqui a pouco a gente já vai Chegar no plano Já é quase praticamente nível do mar Olha que lugar bonito Toyota Bandeira, ele precisa ir em mim A gente está aqui no Pantanal já, aqui já é a planície pantaneira. Nós viemos desse sentido aqui. E a gente passa por várias fazendas bonitas, uns lugares muito bonitos de ver. Tem gente que sai de Campo Grande e vem passar nessa estrada aqui só para ir vendo a paisagem. Seguindo essa estrada reta aqui, você vai sair lá em Aquidauana. Aquidauana deve estar uns 200 quilômetros aí para frente. Então vamos continuar nossa viagem. A gente já está seco. A gente já está seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a entrada para o Corixão. Vamos olhar na placa aqui. O Corixão, quem estiver assistindo aí, procura no Google, leilão do Corixão. Dá uma olhada como é que é o leilão lá. É coisa sensacional. Tem lugar para pousar avião, tudo, helicóptero. É um leilão bem pantaneirão mesmo. Agora, em vez de seguir aqui para o Corixão, a gente vai seguir nessa estrada aqui que é a MS419. Que vai para Aquidauana. Essa estrada aqui que vai para Aquidauana. E num certo ponto lá a gente vai entrar para o Pantanal de Ventes. Aí uma placa. Toda cheia de furo de bala. Olha, essa aqui não atravessou não, ó. Pocou na boa, cara. Ó. Essa também não atravessou. Olha. Bacana, né? Uma carreta boiadeira, dois andares vindo, ó. Que coisa linda. Carreta dois andares boiadeira. Lotada, ó. Com bezerrada. É bezerrada? Não sei. Quando eu me direi. É bezerro. Bezerro, né? Agora vamos entrar para o Pantanal aqui. Mais forte. São várias pontezinhas dessas de madeira que tem, ó. Escurice. Nossa, o rio está bonito. Parte de cima, parte de baixo. Enchendo. Está enchendo. Enchendo. A água vem até aqui na... Até aqui na estrada. Em alguns pontos ela corta a estrada de um lado para o outro. E aí fica complicado para passar. Olha que vista bacana aqui. Está vendo essa serra aqui? Ela não tem o lado de lá. É reto ali em cima. É plano. E aí para lá continua o resto do Mato Grosso do Sul. Para cima. Ali. Aí desce. Desce essa encosta. E aí você já está na... No Pantanal. Então dessa... Dessa serra. Para cá é Pantanal. Olha como muda o cenário, ó. Agora você não vê mais um morro, nada. Aqui é quase nível do mar. Mais um pouquinho do Pantanal. Não. 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 É, só pra cá que é bonito mesmo. Aqui choveu bem, fez atoleiro. Foi aqui que a gente ficou rabiando com a C10, né? Aqui que a gente começou. A gente conseguiu gravar. Então, pessoal, quem viu o vídeo da C10 aí, aqui no canal, a gente veio plantar na época de chuva e eu falei que teve um lugar muito complicado que não deu nem pra filmar. Foi aqui, ó. A gente ficou jogando pra lá e pra cá e de lado tudo. Você vê que agora tá compactado. Choveu faz alguns dias e secou bem. O chão tava muito seco. Puxou bem a água. Mas dá pra ver que forma atoleiro aqui, né? Foi aqui que eu passei com a C10. Los Angeles. Conecline. A gente ficou bo Spit forty thirty. Seguid ele ficou novo com o banco. Tá tudo sem. T ASH. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa vista da serra é maravilhosa. Vai ter a fazenda São Paulo, a gente vai passando aqui pela 319, 419. Mais um trecho de forma atoleiro aqui em dia de chuva, aqui a gente tá chegando na frente da fazenda Proteção, aqui é outro lugar que a vista também é fantástica. Essa fazenda, ela tinha 35 mil hectares. E lá, seguindo reto, continua pra Kidauana pela 419 e aqui a gente vai entrar à direita, naquelas placas ali, pro Pantanal, pra fazenda Conquista. Aqui a gente entra. Aqui diminui as pontas, mas tem portão. Aqui já são estradas particulares já. Eu passei por dentro desse desvio com palho e uma das vindas dele pra cá ele era zero. passando por dentro da água. E a ponte tava quebrada. Tá vendo que aqui é uma região ruim de manter a estrada, né? Então... Eu vim com o palho logo que eu comprei ele e a ponte tava quebrada, tinha que passar por dentro da água. Então eu desci, fui lá com uma vareta, fui vendo a fundura que era ali, a água, aquele desvio. E aí você tem que entrar na água mesmo, não tem jeito. Não é pra isso que a gente usa as botonas boas, a volta velha é boa. E aí eu vi que dava, dava raso, vi o melhor lugar pra passar dentro daquele barro lá e passei. Deu tudo certo. Ficou um pedaço do pediaço pra trás, que pegou numa pedra lá, mas faz parte. E aí segue o jogo. Bora pra frente. Aqui é o Mataburro. E pra cá não tem posto de combustível não, viu? Então tá com um galão na caçamba. Aqui passa muito bonito. Pra cá não tem posto. Pra cá não tem posto. Aqui passa muito bonito. Três mil hectares. Bem formadinho aqui. Essa fazenda vai até na divisa com a Fazenda Conquista. Dá mais de três quilômetros, quatro quilômetros mais ou menos daqui lá. A Conquista que é a fazenda que a gente vai, viu? Quem não pegou ainda tem que entrar com essa fazenda Conquista. Aquele Mataburro ali é novo, né? É. Aquele Mataburro ali é onde a estrada abriu na última chuva. O bezerro lá em cima da borda do azude. Tá escalando, brincando um pouquinho. Tem coisa de carnê. Aqui já é a Fazenda Conquista. Aqui é a parte do retiro do meu sogro já. E... É aqui, nessa região aqui, nessa fazenda aqui, nesse retiro que eu tenho meu arrendamento. Mas eu tô quase sem gado aqui. Acho que não tem mais nada. Vou conferir dessa vez. Olha, já colocou o nome dele já. São Sebastião na Conquista. Música E aí pessoal, o que vocês acharam? Vocês viram como tem lugar bonito nesse Mato Grosso do Sul? Aqui saindo de Campo Grande vocês já veem aquela paisagem bacana, vocês viram que estava começando a chover? Nessa época a chuva é muito legal, é muito boa para ir para o Pantanal, mas só que tem que estar preparado porque você pode encontrar qualquer tipo de situação de terreno lá, né? Então, está aí a viagem, espero que vocês tenham gostado para caramba e continue acompanhando aqui no canal porque vai ter uma série de vídeos da Fazenda Conquista. Vai ser muito bacana, eu fiz umas gravações muito legais. Então continue acompanhando o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo porque ficou muito 10, vou mostrar várias coisas bacanas para quem não conhece fazenda, para quem não é acostumado com o Pantanal você vai ver muita coisa legal nessa série de vídeos na Fazenda Conquista. Então fica ligado aí e até a próxima!